Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de aeromodelismo aqui para o canal. Galera, no vídeo de hoje, acho que não sei se é a terceira ou quarta reestreia desse avião, do nosso Tucaninho. Do vídeo passado para hoje, só lembrando para quem não acompanha o canal, esse avião tem toda a história dele desde que a gente ganhou, colocando toda a eletrônica, fazendo todas as mudanças nele para ele chegar até o que ele é hoje. Mas voltando do vídeo passado para o vídeo de hoje, para o último voo na realidade que aconteceu com ele, ele estava ainda um pouco puxando para baixo quando eu dava motor e virando um pouquinho para a esquerda, puxando para a esquerda. O que era isso? Ângulo do motor que estava errado. Eu modifiquei o ângulo, puxei um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima, para ele trabalhar da forma correta. E agora hoje é o terceiro, é o terceiro quarto e estreia. Não estou me lembrando bem agora de cabeça. Outras coisas que foram feitas, eu coloquei mais exponencial no comando do aileron e no comando do profundor e um pouquinho no leme, porque ele estava muito a risco de comando. Então o exponencial, ele dá uma amansada no comando quando você trabalha aqui com pouco movimento. E lá no comando total do rádio, ele atua mais rápido, ele deixa mais agressivo o comando. Então o exponencial, ele tem essa função. E outra coisa também que eu fiz é aumentar um pouquinho a questão do flaperon. Esse avião não tem flap, então eu fiz aqui uma configuração no controle para usar os ailerons dele como flap. Então estava com muito pouco ângulo, eu acabei colocando um pouco mais. Esse avião está vindo muito rápido para pouso, está difícil pousar ele, ele vem com muita velocidade. Então vamos ver se isso ajuda. Mas tudo isso, agora a gente tem que ver na prática como que esse avião vai se comportar. Então partiu para a nossa pista de voo e vamos fazer mais um voo primeiro. Vamos ligar aqui o Tucano e vamos para o primeiro voo do dia. Deixa eu só configurar isso aqui. 3.7, ok. Deixa eu só segurar esse avião porque ele é meio... Colocou? Ah, mas não está a mesma coisa. Vamos voar, Therese. Lá na estrutura ali que eu fiz. Fale. É que tem um... Ah, isso aí vai sair no voo. Você desligou o motor, né? Oi? Vamos voar, sai sem flap. Vai, vamos acompanhar esse Tucano aí agora. Nossa, o Tucano demorou para voar, hein? Quanto acerto, quanta coisa que foi feita. E ainda não está lá grande coisa. Ó, vamos fazer o teste. Agora eu vou dar motor, vamos ver se ele vai puxar para baixo. Olha aí, está retinho, Therese. Onde você está? Eu estou ligando. Olha que legal, cara. Trovou com o quê? Comigo? Não, não, né? Nossa, Therese, ele ficou bom. Olha a potência que esse avião está para ir lá para cima. Trocou a ele, não trocou. Troquei? Não, está com a dele mesmo, aquela 10.6. É, 10. Isso, com a PC, alta performance. Isso, mas eu não lembro se eu tinha colocado a laranja nele. O que você enxerga? Nele? Não. Onde o Luiz está passando de agora. Está gravando? Estou. Porque da última vez que a série ficava em viola, ela saiu. O quê? A série ficava no telemato, a telemato não saiu, lembra? Ah, sim. Então é bom ter um registro. Nossa, Therese. Pode ser o último. O Paulo está lá também? Está. Está nervoso? É o seu que está lá ou não? Olha a potência que tem. Esse drone. Olha, coloquei a função do flap. Vamos ver se eu consigo passar. Nossa, o Durk agora acabou de começar a ventar bastante. Nossa. Olha o venta. Olha. Só que com... Não, ele está puxando um pouquinho para a direita. Você vê como que ele começou a ventar agora? Ele pegou uma raja... Ai, Lázaro! Ai, meu Deus! Eu sei que... Passou com tudo aqui. Baixou o flaperon de novo. Vamos tentar fazer uma passagem baixa. Oi? Está bom já? Não, quero só fazer a passagem para sentir ele como ele está. Ele está jogando. Ele está... Como que fala? Olha aí, ó. Isso, ó. Ele está vindo muito rápido. Ele não perde a velocidade, mesmo com o flap. E ele está, como fala, rolando um pouquinho. Na verdade, eu preciso tentar diminuir a velocidade dele para testar, para saber quando que é o momento do stall dele. Tipo assim, ó. Aqui eu consigo trazer ele para pouso. Olha a velocidade. Eu estou com muito pouco motor. Nossa, morreu! Pouso de emergência! Falei que ia voar até acabar. Caiu? Foi o pouso de emergência ali. Não, o avião está muito gostoso. Agora, tipo assim, sobre o avião, eu acho que acertei. Se dá potência, o avião, ele não... Como que fala? Se dá potência, ele não tem nenhuma tendência de voo. Ele não puxa para nenhum dos lados. Está bem legal. Só que o problema é a velocidade para pouso dele. Que o bicho vem rápido. Para onde? Do lado direito para o esquerdo, mas o vento está a favor desse lado. Então, tem que pousar com o vento contra, de lá para cá. Entendeu? Vou tentar vir para pouso. Mais ou menos. Nossa! Que batida seca que deu, você viu? Batida seca que deu. Eu achei também que... Eu não achei não. Não? Não. Ô Zé, já era aqui, ó. Sai daí, deixa eu guardar. Tem mais para carregar? Não. Vai ter de usar. Vamos de novo. Ah, eu gostei do resultado. Vamos de novo. Para mim, o avião ficou legal. Nossa, ele fica com a dianteira leve, né? Quando vai... Ah, apitou? Apitou. É. É porque, tipo assim, ele está muito forte, né? Então... Ele está muito forte. Então, quando eu acelero ele, ele puxa a energia, a bateria. Como assim? Ah, porque é outro alarme. Vai, vem para cima que eu vou arrancar a roda de trás. Opa! Isso, tá? Não vai descer. Você vai descer? Joga a roda. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Isso, então você não precisa descer, rapaz. Olha que suave, vai subir. Vai lá, Reginaldo, vamos treinar. Eu vou descer, você pega na mão. Pega na mão. Última vez que eu fui pegar essa folha na mão. Tá com a mão. Olha lá, pega aí. Tá louco, cara. Elebrou até a unha. Olha a trincuou a unha. Trincuou a unha. Olha a velocidade. Rápido, né? Vai, vai lá no torque aí. Tá mais para o torque. Oi? Tá meio que ter tempo para bateria. É, que eu falei para você, eu pouso com 3.7 para isso. Tipo, eu estou... Opa! Opa! O ovo é um chato de pouso. Toca, filho. Toca. Eu não quero apontar ele para você, que isso aqui, né? Ele apita bem mais baixo, né? Essa apita. Oi? Pronto, galera. Tá aprovado mais uma vez. Acho que agora não tem muito mais o que fazer nesse avião, né? Mais brincar mesmo. Agora vai ser bem ajustes mais finos que a gente vai fazendo. Às vezes até tentando mudar um pouco a... Como que fala? O centro de gravidade, colocando mais para frente. Mas o avião está muito bom. Chegamos aí no resultado que a gente esperava. Graças a Deus. Está muito gostoso de voar com esse aviãozinho. Agora, brincar, aprender a fazer manobra, né? E é isso. Não saiu a fita, não. O negócio está ali. Está ali? Meu Deus. É isso. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Todo mundo falou. Valeu a nós. Vamos ver a destruição aqui hoje. Que hoje acho que vão... É, aquele ali está doido para derrubar aquele aviãozinho. Ui, ó. Ele já caiu uma vez, né? Ele já perdeu tudo de pouco. Então, mas ele está doido para derrubar. Falou, valeu a nós. E fui.